Olá, bom dia, bom dia, feliz sábado pra você que está aqui com a gente mais uma vez, que eu sei que tem gente que já está assistindo, olha, os nossos episódios aí todos os sábados, então muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Mas se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também, já vai ficando por aqui, tá? Já maratona os outros episódios aí depois que acabar isso aqui. Mas quero te localizar primeiro, né? Caso você esteja pela primeira vez aqui. O pessoal que já assiste aqui já sabe, mas você que está assistindo pela primeira vez, o Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do sétimo dia, mais especificamente aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal. Caso você não conheça também, já coloca no mapa aí e vem visitar a gente aqui qualquer dia desses, tá bom? Bom, mas hoje nós vamos fazer o que nós fazemos todos os sábados aqui, que é o quê? Estudar mais sobre a Palavra de Deus. Como é que a gente faz isso? Por meio da lição da Escola Sabatina. Na lição é um guia que nós Adventistas utilizamos para ajudar aí nesse estudo da Palavra de Deus, né? Cada vez, cada trimestre ela traz alguns temas para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para a gente compreender melhor. Mas eu não faço esse estudo sozinha, tá? Eu sempre estou muito bem acompanhada e já pode mostrar aqui os meus convidados especiais. Bem-vindo, estou aqui, vou começar aqui pelo Adriel Campos, que é membro aqui do Espaço Novo Tempo Marizal. Muito obrigada, Adriel, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente para comentar aí, né? Um pouco aí dessa lição que vai ser bem legal. Aguardem aí. Feliz sábado. Bem-vindo, Adriel. Obrigado, Gerlane. Feliz sábado. Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, aprendendo um pouco mais e compartilhando também esse conhecimento com todos que irão assistir ao Maricast, né? Isso, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Inclusive porque o assunto é muito legal, hein? E também está aqui, Pastor Rodolfo, com a gente. Muito bem-vindo novamente, Pastor. Muito obrigada por sempre aceitar o nosso convite de contribuir aqui, né? Com esse conhecimento para que a gente possa entender melhor. Feliz sábado. Bem-vindo, Pastor. Feliz sábado. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui de novo com vocês. Isso, já está, olha, já tem um contrato, né, Tiago? Já tem um contrato assinado aqui com a gente. Já. Que de vez em quando ele tem que vir, senão a gente marca falta e não dá certo. Aí é barrado no bag na próxima. Mas bem-vindos. E aí, como eu falei, né, a gente estuda aqui a palavra de Deus por meio da lição. Na semana passada, nós estudamos a lição que vocês assistiram aí, que trouxe aí a figura de Esther, Mordecai, aí aquele exemplo, né, de fidelidade. O exemplo que, em meio às circunstâncias não tão favoráveis, mas mantiveram ali a fé, mantiveram os princípios, que não é fácil, né? E aí, Pastor e Adriel, a gente tem trazido nessa lição a questão da missão de Deus, né? E traz aí os desafios, né, no decorrer aí. Tanto é um ensinamento pra que nós possamos alcançar diferentes tipos de pessoas e levar essa missão, quanto também saber driblar um pouco aí esses desafios, né, que aparecem pelo meio do caminho. E aí vem trazendo. E eu queria que vocês comentassem, assim, bem brevemente, o que a gente falou na semana passada, né, sobre esse exemplo aí de que, mesmo em meio às circunstâncias não tão favoráveis, por que que vale a pena, né, defender os nossos princípios ali e a nossa fé? Vocês podiam comentar um pouquinho do que marcou um pouco pra vocês aí essa lição? Sempre que a Bíblia apresenta alguma dificuldade ou alguma coisa que tá fora do normal, ele sempre diz, isso é pra honra e glória de Deus. Lembra lá nos evangelhos, Senhor, por que aquele homem é coxo? Por que aquele homem é cego? Pra honra e glória de Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende que as dificuldades que passamos da vida, ela tá dentro dos designos de Deus. De que forma? Eu não sei. Porque Deus, ele age comigo de maneira diferente do que age com o Adriel, mas todos estão debaixo do designo de Deus. Até as coisas ruins que ele permite que aconteça, estão debaixo do designo de Deus. Então, eu acredito, assim, que o ponto principal dentro dessa história de Mordecai e... E a Dassa, né? Eu digo a Dassa, que era o nome dela, Hebreu, que é Esté. Ele é a confiança. E a confiança é a confiança plena, Senhor. E eu consigo fazer um link com ela com Daniel e seus amigos. Senhor, se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. E a gente vai continuar firme com Deus. Mas se ele quiser ficar sabendo ao rei, então, dando certo ou dando errado, confiar nos designos de Deus. Que depois a gente vai entender. Depois entende. E mesmo se não entender, é aguardar o céu, que lá a gente vai saber a resposta de tudo. Mas geralmente a gente tira uma lição. A gente tira. Ah, agora sim, eu entendi. Eu precisava aprender isso, né? Exatamente. Isso que o Rodolfo falou é muito interessante. A gente vai ter a eternidade pra gente entender. Então, enquanto nós estivermos aqui, é aceitar. Aceitar a permissão de Deus. Por maiores que sejam as tribulações, por maiores que sejam as dificuldades, as adversidades que venham em nossa vida. Assim como foi na história que a gente estudou, né? Semana passada. Acreditar e deixar Deus guiar a nossa vida. É interessante que a gente só consegue criar essa conexão com Deus através da comunhão com Ele, através da sua palavra, né? Se a gente tem essa comunhão, a gente vê aqui Radassa, Mordecai. Então, eles tinham, eles conheciam esse Deus. E por eles conhecerem, eles se deixaram nas mãos de Deus, pra que Deus conduzisse. E ali, tivesse a permissão dEle em todos, em todos os passos que eles estavam dando, né? Confiar em Deus. E lembrar que isso é um processo, né? Porque não é fácil. Sim. Não é fácil. Então, a partir do momento que eu me coloco sob os cuidados de Deus, a partir do momento que eu estou em comunhão com Ele, a cada dia, aquela comunhão forte, eu tenho a certeza de que, só deixar acontecer que tudo vai de acordo com a santa e boa vontade dEle. Você falou bem, não é fácil, imagina. A gente, em meio a tribulações, assim, e um local totalmente diferente, estrangeiros ali, né? Imagina você dizer, não, bato meu pé, não, é isso. Até em risco de morte. Riscos. Riscos de morte, porque eu iria matar a sua descendência e ela fazia parte daquele povo. Então, mesmo no risco de morte, e aí lembra-se ao momento de ter, né? Mesmo que eu ande pelo vale da soma e da morte, eu não tenho meu irmão algum, porque eu conheço o bom pastor. Imagina, é, como o Adriel falou, tem que estar com uma comunhão muito firme, muito forte, para poder conseguir fazer isso, né? E é uma lição muito grande para a gente, né? Porque eles estavam fora ali do contexto ali, da terra deles, eles estavam em outro local e ainda assim permaneceram firmes nos propósitos de Deus, né? Eles conheciam esse Deus, então, mesmo distante, isso traz muito para a nossa realidade. Então, às vezes, em outros ambientes que a gente esteja inserido, mas que a gente possa continuar firmes aos princípios e valores que a gente defende através da palavra de Deus. Andar com confiança, mesmo sem saber o que tem ali na frente. Exatamente. Mesmo sem saber o caminho, né? Imagina, isso é bem forte mesmo. É, propriamente dito, a pura fé. É a fé. É a fé. E essa fé é justamente a gente dar o passo sabendo que Deus vai colocar a base ali para sustentar-nos, né? Então, é a fé com... É meio contraditório, mas é a fé com base. É a fé com a certeza. Não. Eu acredito porque Deus está no comando de tudo. Não uma fé cega e sem racionalização. Mas uma fé racional. E nós devemos aprender muito com isso. É uma lição muito grandiosa porque, às vezes, a gente faz isso com pessoas aqui da Terra. Não existe uma expressão assim, coloco minha mão no fogo por ele. É verdade. Eu acho isso tão forte porque você depositar em alguém a sua confiança plena, assim. E você faz isso com pessoas aqui na Terra. É verdade. Coloco minha mão no fogo por ele. Não. Esse daí eu confio. Ou eu indico. Então, por que não fazer isso com Deus? Que está muito, muito acima, muito além. Então, a gente tem que tirar uma lição muito grandiosa mesmo. E trazer isso para o nosso dia a dia, para as nossas vidas. Quando nós nos deparamos com alguns obstáculos aí, para poder levar essa missão. Nós comentamos na lição passada sobre algumas coisas que acontecem. Tipo, eu falei da faculdade, da aula sexta-noite. Aí alguém falou, a professora que estava com a gente no sábado passado, falou sobre quando ela era adolescente, que ela tinha que fazer uma prova que ela queria muito passar num colégio. E a prova era no sábado. E aí começou, né? Aquelas coisas. Aí a gente pega tudo isso e fala, ah, mas isso daí não é nada em frente a um país que você não pode nem ter uma Bíblia, que é proibido, que não sei o que, você é ameaçado. Tá, são coisas em circunstâncias diferentes. Mas o obstáculo é o mesmo. O peso é o mesmo. O desafio é o mesmo. E aí ela trouxe uma citação bem interessante. Se você não consegue ser fiel no pouco, nesse detalhe, como é que você vai conseguir ser? Fiel no muito. Lá naquele mais grave, no momento mais crítico da coisa, né? Isso é bem mais difícil. É bem mais difícil. Então, a gente tem que... É um treinamento, né? É um hábito que a gente tem que desenvolver. Mas, agora a gente vai passando pra... Da próxima semana, a gente sempre faz assim. A gente só recapitula, tira mais um pouco de lição, lembra um pouco do que a gente aprendeu. E a gente vai pra próxima da lição, porque é pro pessoal estudar junto com a gente. Que nessa semana, nós começaremos essa. E aí é muito interessante essa daqui. Pastor, eu quero até começar fazendo uma pergunta pra vocês. Que ela traz o título O Fim da Missão de Deus. Tal qual toda história. Tem o início, né? Tem o decorrer dela e tem o fim. Desenrolar e o fim dela. Mas e aí? Como que é essa história de O Fim da Missão de Deus? Então, a missão de Deus, ela tem um fim? Como que acontece isso? Eu achei muito interessante o tema, né? O tema final. O fim da missão. E aí, ao estudar, eu, assim, pude dividi-la em... Subdividi-la. Primeiro, o fim da missão. No final ali. Culminando, né? No final. E o fim de finalidade. A finalidade da missão, quem é? Um objetivo. Jesus. Jesus, né? O objetivo da missão é Jesus. Então, eu pude ter essa visão dupla, né? O fim de final, de estar chegando o momento final e ali a gente contemplar a glória de Deus, para que a gente possa usufruir disso, né? De ter participado dessa missão e alcançar o que Deus preparou para nós. E o fim da missão de finalidade. De nós levarmos esse evangelho, né? Para pessoas que ainda não conheceram, que não conhecem, que ainda não viveram, ainda não experimentaram a missão que é Jesus. Quando a gente fala do fim da missão, a gente tem que entender por quê. Por que é necessária a missão? A missão, ela é necessária para que se pregue o Deus vivo, para que as pessoas entreguem a sua vida. Mas por que é importante pregar o Deus vivo para as pessoas entregarem a sua vida? É porque as pessoas se separaram de Deus através do quê? Do pecado. Então, quando a gente fala do fim da missão, é o fim do que gerou todo esse problema aqui na Terra. Lá no céu, e é o que a gente vai ver no livro de Apocalipse, existe um grande conflito entre o bem e o mal, que começou no céu, no coração de um ser celestial. A Bíblia não diz como, não diz porquê, não diz, mas surgiu no coração dele, ele fez com que aquele sentimento, ele tomasse e dominasse a sua vida, e por conta desse desenrolar, que todo mundo já sabe, você já conhece, o pecado entrou no mundo. E aí veio para Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, e hoje nós estamos colhendo a consequência disso. A missão é justamente esse resgate da condenação eterna para a salvação eterna. Então, quando a gente fala assim, é o fim da missão, é justamente eliminar tudo aquilo que nos afasta de Deus, que colocou essa divisão. E aí ela traz, como você falou, prioritariamente o livro do Apocalipse, trazendo essas cenas do fim. E pastor, não sei se você já passou por isso, mas geralmente quando a gente é criança e esse tudo do Apocalipse, às vezes dá um pouco de medo. Como que é? Mas o livro não tem esse objetivo, né? Ele tem o objetivo de dizer assim, olha, está chegando um tempo que vai ter libertação, e não é para você ficar com medo. Eu acho interessante o livro do Apocalipse, que ele é para mostrar para a gente hoje o que vai acontecer no final. No final, tudo vai dar certo. Deus já é o vencedor, está vencendo e veio para vencer. Então, é como se fosse uma tranquilidade, um acalento para a alma, para dizer, ó, vocês estão passando por dificuldade, vocês estão passando por aflição. Satanás é de estar jogando seus dados inflamados sobre você, mas não temos porque eu venci o mundo. Então, é uma mensagem direta de Deus, do cuidado, do amor que ele tem por nós, é mostrando o fim da história no decorrer dela. Trazendo a esperança, né? A esperança. A esperança. É, acho interessante aqui, eu estou vendo aqui na lição, que diz justamente que é, ele, o clímax aí do livro é dizer mesmo que é o momento do retorno de Jesus para libertar os filhos, não para castigar, né? Tanto os justos vivos como os fiéis falecidos desde a queda de Adão e Eva. Aí ele traz o seguinte, trazendo a esperança desde quando ele traz o exemplo do início de tudo. Nossa, olha, vocês começaram a sofrer desde lá. E aí tem sofrimento até hoje. Então, calma, estou voltando para acessar tudo isso. É relembrar a promessa que foi feita lá em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, foi a mulher, a mulher não, foi a serpente. Jesus deu a primeira promessa lá em Gênesis, que ele pisaria a cabeça da serpente justamente para eliminar todo o mal de vez. Quando a gente vai ver em Apocalipse, a gente vê isso em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E a gente vai vendo que no desenrolar do texto bíblico, de todos os livros da Bíblia, até chegar em Apocalipse, Apocalipse é onde ele quebra, onde já termina tudo. A gente fala, olha, agora pode ficar despreocupado que isso não vai ser mais um problema entre Deus e eu, entre Deus e todos nós que estamos aqui. Sim. E como eu estava falando, quando eu era criança, eu frequento a igreja desde criança. Eu não batizei logo criança, mas eu frequento. E aí tinha aqueles momentos que eles passavam filmes, alguma coisa assim de Apocalipse. Nossa, todo mundo ficava vidrado. É o momento que criança não... Quem assistiu a Última Batalha, né? Ficava torcendo por jado, o jado era o anjo, né? Era isso, era isso. Nesse momento criança não brincava, todo mundo ficava assim. Eu digo porque eu era criança. Eu ficava, meu Deus. E aí tinha aquela trilha sonora, meio assim. E aí começavam todas aquelas cenas de destruição, de perseguição, de não sei o que. Todo mundo vidrado. Então a gente meio que tem esse costume de pesquisar Apocalipse e ficar vendo essas coisas. O moto e tudo aquilo e o Espírito Santo vem e toca na tua mente. Olha, eu não disse que isso ia acontecer antes da minha volta. Os sinais é justamente a misericórdia de Jesus de nos lembrar e nos fazer focar que ele está vindo. Ele fala, olha, isso aqui são as migalhas do caminho. Estou mostrando aqui o que vai acontecer. Isso aqui são sinais de que eu estou mais próximo do que antes eu já estive, né? Então é muito importante esses sinais. É extremamente importante a gente conhecer os sinais para que nós não sejamos enganados. Afinal, o alerta foi deixado, né? A cauta é laiva dos falsos profetas que podem vir para vocês em pele de cordeiro, né? Então é importante que a gente conheça para que nós não sejamos enganados quando esses sinais estiverem acontecendo. É muito interessante pensando assim nessa ótica de que a Bíblia ela é um livro da nossa vida, da nossa história que ela conta como foi o começo e ela já te conta o final. É muito interessante. E aí, a última lição desse trimestre mesmo, ela traz esse livro mas para focar no sentido de que, olha, estou lhe mostrando aqui tudo mas que eu estou explicando para que vocês vieram aqui, né? Qual é a missão de vocês aqui? Eu até lembrei agora de uma história que diz assim que tinha um garotinho comentando a respeito do que você falou, né? Que a Bíblia, ela já conta as histórias do início, meio e final. E aí, esse garotinho, ele começou a pegar um livro ali onde ele via o vilão e o super-herói e ele via só o vilão se dá bem, se dá bem quando de repente ele estava folheando e aí o herói começava a apanhar e o herói começava a sofrer e o herói começava isso e aquilo. E ele nunca estava vendo o herói se dar bem. E aí, ele foi olhando e foi para o final do livro. E lá no final do livro mostrava o herói vencendo, o herói sendo coroado, né? E aí, ele voltou o livro e começou a ver de outra ótica e quando ele via o vilão se dando bem, ele falava assim se você soubesse que eu sei, né? Então, nós sabemos já o final. O diabo sabe que ele foi derrotado. Ele sabe, mas ele ainda vai tentar enganar. E nós conhecemos também esse final e nós sabemos quem é o rei vitorioso. Então, que a gente possa se apegar nessa esperança de conhecer ainda mais e viver essa mensagem, né? Praticar essa missão, essa missão que Deus nos deu. E não nos deixar confundir, né? Exatamente. Porque se a gente não se atentar, como você falou, ele tinha lá, ele tinha oportunidade de ver o fim e não se distraiu mais, né? No meio, porque ele sabia o fim. Mesma coisa, a gente tem a oportunidade, né? De estudar, de conhecer esse final. A gente precisa lembrar também que até a própria edição, no dia de domingo, ele foca isso. Que o foco da missão também não é só, simplesmente, apenas nos dar esperança. Nos mostrar, só Jesus está voltando. É tudo lindo. É tudo lindo, tudo legal e tudo mais. Não é só isso. Mas é nos fazer co-participantes da glória de Deus também. Quando a gente começa a entender, o mundo está se acabando. Jesus está voltando. Qual é o meu papel nesse processo todo? Quando a gente fala de missão. Será que eu sou aquele que Deus bate, no Apocalipse capítulo 3, eu esqueço a porta e bato. E você abre a porta do meu coração, eu sei com você, você comigo, e eu te dou o direito de sentar à direita, no meu lado do meu pai. Será que eu estou apenas enchendo o meu coração de esperança? Não, vai dar tudo certo. Então, deixa eu viver minha vida. Deixa eu ficar tranquilo. Ou eu me disponho, me entrego, me sujeito aos cuidados de Deus, ao comando dEle, para que eu possa ser também um co-participante da glória que há de ser revelada em nós, como diz lá em Romanos. E o que diz a lição aqui, que por nós sermos co-participantes, assim como ele é rei, nós nos tornamos realeza também. Realeza também. Isso é muito bonito, porque nós nos tornamos participantes da família real. E alguém pode até dizer, não, isso aí, só Jesus é rei no seu Apocalipse capítulo 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentasse comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Somos realeza quando nós somos co-participantes dessa missão, do Evangelho pregado de Cristo Jesus. Ele foca aí, né, nesses últimos dias aí, o quão importante é essa nossa participação, né? Sempre nós ouvimos na igreja alguma coisa do tipo, o que você tem feito para abreviar aí essa volta de Jesus, né? Isso enfatiza, de fato, o nosso papel nesses últimos dias, né? E eu acho que toda edição durante esse trimestre, ela vem falando, ela vem trocando esse ponto. E você? E você? A gente já entendeu que Jesus voltará, que é a nossa esperança, nosso Salvador, e tudo mais. A gente vai vendo lá ajudas necessitadas, não sei o quê. E você? O que é que você está fazendo? Então, a edição, ela dá uma volta também, nos enredando. Fala um pouco de Cristo, dá uma volta na gente. Fala um pouco do Evangelho, dá uma volta. Um pouco da missão, dá uma volta. Quando tu vê no final, a gente está amarrado, falando assim, e você? Então, a gente precisa ver essa edição como uma tomada de decisão, uma virada de página na nossa vida, uma análise de como eu estou agora, e o que eu preciso fazer para ser como Jesus, para ser como Jesus precisa que eu seja. Afinal de contas, a gente quer estar do lado daquelas pessoas onde ele vai dizer assim, vem, entra comigo no meu reino, e não aqueles que apartai-vos de mim porque nunca vou te conhecer. E não é tão simples fazer parte desse grupo. Por isso que ele diz, a porta é estreita. Exatamente. E não é tão simples. Então, que essa edição seja uma edição também de decisão. Inclusive, aqui, na lição que está focando em Apocalipse, como a gente já bem está dizendo, ele fala sobre uns títulos para os redimidos aqui. E eu queria que vocês citassem para a gente o quão importante isso. Por quê? Há quantos anos foi que ocorreu a questão do Éden? Há quanto tempo a nossa existência está clamando para que esse Deus volte, para que Jesus volte e cesse aí esse sofrimento. E nós somos a geração que vai ser abençoada com isso. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade para cumprir essa obra dele aqui. E, se eu podia explicar para a gente, pastor e Adriel, sobre esses títulos aí que a lição está trazendo para a gente poder aprender melhor. Eu vou dar um exemplo da importância de um título. Eu vou dar um exemplo meu. Formei em Teologia em 2020 e algumas igrejas que eu atuei atuavam e não tinha tanto apoio. Atuava, fazia um trabalho, chamava, ninguém vinha. Só que a partir do momento que alguém chegou uma posição um pouco mais alta que eu e falou, olha, isso aqui é o pastor da igreja, parece que alguma coisa mudou. Olha, agora é o pastor que está falando. Então, eu percebi, pelo menos da minha perspectiva, eu percebi que até a visão das outras pessoas mudaram em relação a mim, em relação à autoridade de um título de pastor. Agora, imagine você como salvo, você como corredeiro de Deus ter o título de sacerdote, ele joga aqui sacerdote para o seu pai, constituiu como reino os seus príncipes, a gente pode dizer de príncipe, então, não é qualquer título, qualquer pessoa. Aquilo te dá autoridade também em relação à realidade que você vive. Então, o título, mesmo que a pessoa diga, não, não é importante, ele é importante sim. Ele faz a diferença sim e a gente vai perceber isso até lá no céu, esses títulos. Sim, esses títulos são importantes, a gente tem esses títulos, mas o mais importante de todos esses títulos é poder ser chamado de servo de Deus, poder ser chamado de homem de Deus, poder ser chamado de sacerdote, se a gente até olhar um pouquinho para trás, por exemplo, quando há aquela reunião ali num concílio celestial que Satanás também está entre os anjos, Deus fala para Satanás assim, observastes o meu servo, Jó, então, o título que Deus dá, ele é muito mais importante do que qualquer título que os homens podem dar. Então, isso é de extrema importância a gente perceber o quão importante é o nosso papel dentro da missão, afinal, a missão de Deus é a minha missão. Estamos indo aqui para a segunda-feira que é as mensagens e a missão dos três anjos. Tem trazendo aqui qual é a central para a missão de Deus, é a mensagem divina, o evangelho, e aí diz que a mensagem é literalmente a missão. O mundo precisa ser avisado sobre o que está vindo sobre ele, cada pessoa será obrigada a fazer uma escolha. Aí, a gente fala aqui sobre a questão que o Adriel falou no início, a finalidade, qual é o objetivo aí. Está chegando o final, o que acontece geralmente no final de alguma coisa? Alguém tem que tomar uma decisão, né? Então, eu acho que a lição está trazendo uma mensagem bem grandiosa, assim, em relação à decisão. E, pastor, eu acho bem pesado esse verso aqui que ele vai trazendo em Lucas 11, 23, aqui. Ele diz literalmente, quem não é por mim é contra mim. A gente precisa colocar essa divisão e deixá-la bem clara. Se você não está no lado de Deus e muita gente romantiza isso, algumas pessoas que pegam o evangelho como se fosse não, o evangelho é só de Deus é amor e esquece que haverá um juízo. Tem gente que fala você não vem pelo amor, vem pela dor e eu não acredito nisso, mas infelizmente ou felizmente não é só o oba-oba. No final, quem não tomar a decisão, isso até às vezes duro de se dizer, às vezes duro de se escutar, mas se você não tomar a decisão, você vai ficar para trás. Você não vai ser salvo. É aquela decisão que a pessoa está num caixa e o barco vem passando devagarzinho, tu tem a decisão, ou tu pula lá para dentro e de sábado tu fica aqui fora, tu fala, não, ainda não vou tomar a decisão agora, eu já não vou ficar agora e tudo mais, o barco vai embora e tu não tem mais como pular. Aí às vezes as pessoas, eu já atendi algumas pessoas que estão há anos, anos, estudando a palavra de Deus, o que está faltando para o batismo que não tem nada que impeça? Não, eu não estou preparado, você está preparado quando? Então, às vezes a gente brinca tanto com as condições e a misericórdia de Deus que vai chegar num momento em que a misericórdia de Deus já não nos alcançará mais. A gente deve estar bem ciente disso, que há um tempo determinado para tudo, até para a nossa própria decisão. Hoje, né? Hoje. Hoje. E eu até repito esse verso, quem não é por mim é contra mim e ele dá falta. E quem comigo não a junta espalha. E aí, isso é muito direto, não é, Adriano? Para a nossa, para poder exemplificar o nosso papel na missão desses últimos dias. Exatamente. A missão nos foi dada. E aí, qual é a tua decisão? Qual é a minha decisão? Qual é a nossa decisão, né? Será que nós vamos juntar com Deus ou vamos atrapalhar ali a mensagem? Vamos espalhar, né? Como o próprio verso diz. Então, isso é muito profundo, é muito tocante. Isso ali é um alerta, um alerta que fica para a gente, né? Então, qual o impacto que nós estamos causando dentro da sociedade no qual nós estamos inseridos? Será que eu estou levando onde quer que eu esteja? e eu falo a quem do espaço físico, né? Eu como igreja, eu como co-participante dessa missão, o que que eu estou fazendo? Eu estou levando essa mensagem também onde eu estou indo, seja no meu trabalho, seja no ambiente escolar, seja no ambiente, em qualquer ambiente que eu estou. Será que eu estou continuando essa obra, né? Vamos botar de maneira prática hoje no dia a dia, como é que eu posso, em vez de juntar, espalhar dentro da igreja? Ou como é que eu posso espalhar ao invés de juntar dentro de casa? Espalhar ao invés de juntar no meu trabalho? Espalhar ao invés de juntar em qualquer lugar que eu esteja? Isso aqui a gente já falou em outras lições. A gente vai perceber que os temas, eles voltam. Os temas, eles voltam, porque não é coisa de outro mundo, é simples. É simples, simples e simples. É preto no branco, não tem mistério. Então, quando a gente deixa de pregar o evangelho, quando a gente, ao invés, dentro, eu vou usar do ambiente da igreja, quando o projeto está indo bem, ou a pregação do evangelho está indo, vem alguém lá e... Eu vou pegar um exemplo de um amigo meu, que ele é um obreiro de uma outra igreja aí, o PT Costal. Ele começou a ler a Bíblia, porque lá ele falava que não lia tanto, fez um curso de teologia de seis meses, já estava se preparando para ser pastor, e ele falou assim, mas como é que eu vou ser pastor, eu não vou estudar a Bíblia? Pegou a Bíblia, começou a ler, chegou em êxodo, capítulo 20. Ele falou, olha, tem alguma coisa estranha aqui, porque a igreja que eu estou não guarda o sábado como o dia do Senhor. E aí, ele começou a vir aquela dúvida, ele chegou comigo e perguntou, falei assim, vamos estudar então. Comecei a estudar o Bíblia com ele, só que a esposa dele, ela nasceu naquela igreja. Então, ela não está ainda madura, não estava madura para receber a mensagem. tá bom. Foi numa igreja que eu fazia parte, ele chegou lá como visita, eu não estava nessa noite, ele chegou lá de surpresa, e o irmão chegou lá com ele, e aí, como é que você está? Ele se apresentou, e perguntou assim, o que você faz da vida? Ele falou, olha, eu trabalho numa empresa e trabalha no dia de sábado, e falou, você trabalha no dia de sábado, eu não acredito que tu trabalha no dia de sábado. E começou a dizer, se quem não trabalha no dia, eu só conto uma mensagem, um recado para os adventistas, olha, se tu trabalha no dia de sábado, tu não vai para o céu. E aí, a minha esposa dele ficou espantada, ela falou, como assim? Então, eram pessoas que estavam começando a estudar a Bíblia, e às vezes, até o espalhar é não ser sensível, a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que essa é a maior dificuldade que nós temos. Hoje, é não ser sensíveis à necessidade dos nossos irmãos. E aí, agora, para mim, desfazer toda essa dor de cabeça, graças a Deus, hoje, eles já estão finalizando o estudo, e para um irmão de Deus, mês que vem, em janeiro, eles vão ser batizados. Opa, amém! Mas, é difícil. É difícil. E nós temos visto, como você falou, sempre voltam os assuntos, né? Sempre voltam. Nós vimos, nas outras lições, que você precisa ouvir as pessoas, se misturar com elas, conversar com elas, conhecer, e aí, depois, quando você ganha a confiança, que você vai pedir, né? Para estudar, e tudo mais. Porque, imagina, ninguém acredita em quem não conhece, em quem não confia, em quem tem um mínimo ali de conhecimento, de proximidade, para poder aceitar. Você chega tentando colocar a sua verdade ali para a pessoa, nem conheceu, nem se misturou como Jesus fazia, não se misturou, não conviveu, não ouviu acima de qualquer coisa aquela pessoa. Temos os exemplos aí da lição, inclusive, na própria lição, que Paulo, né, professor? Foi Paulo que observou primeiro como que era, eles eram outra religião e tudo, observou tudo. Lá na Europa, agora, ele viu um monte de deuses de lá, e ele pegou a realidade daquele povo para pregar o Evangelho. E falou assim, olha, esse pessoal aqui é sincero no que está fazendo, não está fazendo o correto, mas é sincero. A sinceridade no coração. Então, vou conhecê-los, e aí, daqui a pouco, eu mostro para eles o que eu acredito, né, mas primeiro, vou ignorar, vou chegar lá e dizer, vocês vão para o inferno? Não é bem assim, foi que o meu pastor falou, né? Se a pessoa, se ele chegasse lá sem nenhuma sabedoria, e dissesse, vai todo mundo para o inferno aqui. Porque ele está trabalhando no sábado, não voltaria mais. E aí, quando eu chego nesse ponto aí, por que eu cheguei nesse ponto? Porque a Igreja Adventista tem uma característica, que são as três mensagens angélicas. Eu acho que eu seria entrar nesse ponto. As três mensagens angélicas, nada é do que, lá em Apocalipse 14, é a pregação do Evangelho para que o povo que não sabe a verdade, saiba da verdade. Então, eu contei essa história, que era o final, para esse começo. O que é o começo? É a pregação do Evangelho. Temei a Deus, e por que é chegada agora, a adoração a Deus, sai dela, povo meu, caiu, caiu a grande Babilônia, e se alguém adora a imagem da bestão, tudo tem a ver com a adoração, e entrega a Deus. Mas para isso, eu tenho que saber as necessidades do meu irmão, para que essa mensagem seja pregada. E um ponto forte da lição, como o fim da missão, o fim da missão de Deus, é que a mensagem precisa ser pregada. Nós precisamos ser destemidos, nós precisamos ser corajosos para a mensagem de Deus pregada, mas ela não deve ser pregada de qualquer forma. Ela deve ser cuidadosamente pregada para que os corações, eles sejam conquistados pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Não espalhando, mas juntando, como nós lemos. É muito interessante, como você falou, o método que Cristo utilizava de se relacionar com as pessoas, conhecer as suas necessidades, e a partir das suas necessidades, supri-las, e trazer de uma forma mais abrangente ali o que ele realmente queria através disso. Então, isso fica de muita lição para a gente, para a gente se relacionar, se misturar, conhecer as necessidades, suprir as necessidades das pessoas que necessitam, e ali então levar a mensagem de Deus como foco principal também. Até porque são pessoas diferentes. Com certeza. Nós sabemos aqui, mais do que ninguém, existe aí uma variedade de personalidades, de classes, tipos de pessoas, algumas aceitam tranquilamente, algumas questionam, algumas são contra, algumas não concordam, e nós precisamos aprender métodos para alcançar todas elas. imagina, na lição passada, inclusive, estavam aqui dois educadores que lidam com adolescentes. O adolescente é o aborrecente, né? É aquela fase que você precisa com muito carinho, muito cuidado, tentar conquistar o indivíduo lá. Então, e aí a gente precisa de adaptação para isso, né? Mas, adaptação sem ferir os princípios e o objetivo princípio. Ah, isso daí é imutável, que muda é só um método de alcançar, né? E aí ele diz aqui que todos, por que eu falei da variedade? Ele diz aqui na lição que Cristo morreu por todos nós, né? A única questão que vai mudar aí é como cada um reage a esse sacrifício. A esse sacrifício. Mas só lembrando aqui o que a gente já comentou no começo, a Apocalipse, sei lá, encerra o mal. O livro de Apocalipse ele encerra, ele dá um fim nisso. Mas para dar o fim do mal, não é um fim, a visão geral não é de maneira prazerosa, é de juízo, de espada, de guerra, de, vai trazer também dor, sofrimento e morte. Então, aquela ideia de, de evangelho, do evangelho colorido, aqui no Apocalipse ele quebra a cara. Porque bola de fogo. Vai ter bola de fogo. Vai ter pessoas gritando que montes caiam sobre ela. Então, apesar de o evangelho ser lindo, conquistar nossos corações, a mensagem ser adaptada, o evangelho aí não é brincadeira. E muitas vezes a gente tem vivido a nossa vida cristã e na nossa jornada espiritual, muitas vezes, muitas vezes, tomando decisão como se o evangelho, a missão fosse uma brincadeira, fosse algo que, não, deixa que Jesus ele perdoa. Então, deixa que as coisas fluam do jeito que tem que fluir. É que ele tem a fama de misericordioso. ele tem a fama de misericordioso e aí a gente esquece que ele também tem a fama de justo, né? De justo. De justiça. De justiça. Exatamente isso. E aí, por conta disso, quando ele retornar, diz bem aqui, claramente, haverão, haverá apenas dois grupos. Dois grupos. Quais são esses grupos, pastor? Salvos os perdidos. Não tem pra onde fugir. Não existe meio termo, não existe, hoje tem um termo na internet que é o isentão, né? É o cara que não tá nem no lado nem no outro. Ele fica no meio termo. Só que quando a gente chega em Apocalipse, o isentão não existe. O isentão, ele tá no lado de Satanás. Porque a posição ao lado de Cristo é uma posição bem clara. A gente vai ver isso pelo batismo. O batismo é uma decisão pública e eu digo assim, é uma decisão pública pro universo todo que tu aceitou Jesus. Pra ti não aceitar Jesus, tu só não precisa fazer nada. Mas pra ti aceitar, tu tem que demonstrar de maneira pública que tu é filho de Deus, que tu aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. mas pra ti ser da gangue de Satanás, lá do grupo de Satanás, tu não precisa fazer nada. Só basta se isentar. E aí a gente chega em dois grupos. Um grupo que achou, não, você ouviu, Senhor, que eu não tava batendo palma pra Satanás, mas também não tomou a decisão do lado de Cristo. Então, isso deveria ligar um sinalzinho de alerta na nossa mente em relação à nossa apresentação diante do mundo. Não existe uma terceira via. Ou é ou não é. Ou é ou não. No tempo do fim, as pessoas serão pressionadas a se aliarem ao partido de Satanás. É verdade. Isso daí é muito forte, né? É verdade. A gente vai ver esse Apocalipse. Quem já leu o Apocalipse? E só lembrando que esse nosso podcast não pega todos os pontos e aprofunda da Bíblia. É uma visão geral. Mas quando você estuda Apocalipse, você que já estudou ou a Ligar, TV Novo Tempo e vê lá o Bíblia Faça Apocalipse, você vai ver que... Peraí que eu me perdi aqui quando eu tinha que editar. Você vai ver que... Peraí, deixa eu voltar aqui. Volta lá na frase final. Volta lá na frase final. Volta na frase final aqui da lição, que as pessoas serão pressionadas a se aliarem. Pronto, lembrei. Muito obrigado. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, até depois do milênio, Satanás vai estar arregimentando nações. Então, se depois do milênio Satanás já está arregimentando nações, imagina o que ele está fazendo hoje. Através da mídia, através da música, através da sua influência direta e indireta. Ele vem arregimentando. Porque a própria Bíblia diz lá em Mateus que quanto ele puder, tirar do céu, ele vai tirar. É isso que eu ia pedir para vocês darem exemplos aqui de como que algumas armadilhas são postas diante de nós e como que a gente pode desviar disso. Satanás, ele, como eu falei, ele já sabe o seu final, né? Então, ele sabe. Ele também sabe a história, né? Exatamente. Não é só a gente, né? Exatamente. Então, por ele saber que ele vai ser destruído, qual que é a missão de Satanás? É levar o máximo que ele puder junto com ele. Então, através do quê? Através de seus enganos. E quando Satanás, ele não chega com a mentira propriamente dita, ele pega a verdade e dá uma deturpada. Distorce. Exatamente. Como ele fez lá com Adão e Eva. Para confundir, né? Exatamente. Como ele fez com Adão e Eva lá no jardim. Ah, é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Né? Então, de nenhum fruto da árvore aqui? Não. Ah, então, Deus está mentindo? Não. Ah, então, vocês podem comer de todos os frutos? Então, ele usa, assim, pequenas distorções para que ele possa introduzir os seus enganos, né? Então, é dessa forma que Satanás, sabendo o seu fim, ele vai tentar levar o máximo que ele puder com ele, né? Que deixa um pouco confuso, né? Justamente, é o texto, é um dos textos que a gente viu, eu acho que na, no domingo, na segunda-feira, que ele fala que o Apocalipse 12, 12. 12, 12. Por isso, festejar os céus e vós os que nem de habitares. Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo de resto. Então, assim como nós sabemos a história, ele também sabe. Então, ele vai usar como um ser celestial, a gente deve lembrar isso, dotado de inteligência, dotado de sabedoria. E essa inteligência, sabedoria, ela veio se aprimorando pelos milênios que ele está aqui na Terra. Ele está usando todas as estratégias para que a gente acabe sendo enganado. e assim a gente vai ver como são as tentações modernas. O celular, o próprio celular, quando é usado de maneira errada, o celular, as amizades, até a questão da relativização. A filosofia, hoje, ela é usada para que Deus seja tirado de cena e Satanás seja o vencedor. A relativização, como a gente fala, ah, Deus é amor, Deus é misericórdia, e esquece que ele também é justo, e quando a gente fala justo, é aplicando a sua justiça, onde o pecado deve ser eliminado. Onde, se o pecado, se você não tem, não é, quando Jesus voltar, ter o corpo revestido da incorruptibilidade, o mortal de imortalidade, o pecado que está habitando no seu coração e precisa ser destruído. Infelizmente, quando ele for destruído, o hospedeiro dele também será destruído. Então, a gente precisa lembrar isso. Quando a gente fala de pecados modernos, a gente fala de celular, nós falamos de música, nós falamos de série que relativizam o próprio trabalho de Cristo. Não, mas eu sei, eu lembro, não sei se vocês lembram, tinha aquele DVD, assim, que era um DVD que era... Eu não tinha nascido ainda. Não, eram os DVD que falavam sobre mensagens subliminares, nova era, mensagens subliminares. Olha esse desenho aqui da... Eu não vou citar porque senão... Olha esse desenho que passa nesse... Que a gente alugava a fita e aí ele batia no pó, aparecia uma... O nome aqui em cima. Um nome de Satanás, uma coisa. Aí, antes, eles procuravam uma mensagem subliminares. Hoje está tão evidente... Nem precisa mais disfarçar. Que nem precisa disfarçar. Então, o Satanás, ele está jogando, ele está jogando na cara dura mesmo. O jogo sujo na cara dura. E às vezes a gente acaba sendo inocente. Eu não vou dizer inocente. A gente acaba sendo tão... Conivente, eu digo assim. Conivente, que aquela influência de Satanás ela é exercida na nossa vida. Ela é exercida na nossa vida. E a gente passa boa parte da nossa vida fazendo as coisas que Satanás quer que nós façamos e deixando de fazer as coisas que Deus quer que nós façamos na nossa vida. É muito interessante isso que vocês disseram sobre essa questão da mentira de Satanás e trazendo aqui sobre essa questão dele, da atuação dele no tempo do fim aqui, né? Interessante que Satanás é um anjo, né? Caído, mas é um anjo. E os anjos, como nós sabemos, são dotados de inteligência, assim... Fora do comum. Fora do comum. São anjos celestiais, enfim, dotados de inteligência. E ele também era um deles. E ele foi capaz de tentar enganar os próprios anjos do céu, né? E conseguiu, e tentou e conseguiu enganar. Muitos deles. Terça a parte dos anjos do céu. Então, então imagina se ele conseguiu com a mentira que ele tentou propagar lá, né? Tentando colocar em xeque ali a credibilidade do próprio Deus. Imagine tu que não estudou a Bíblia, né? Imagine a gente que está tão vulnerável esse mundo, né? Porque eu acho, pastor e Adriel, vocês vão... Não sei se vocês vão concordar comigo. Uma das maiores mentiras que ele tenta fazer com a gente é dizer assim, você não tem mais jeito. É verdade. Você foi longe demais. E a gente até falou nesse ponto, eu acho que eu estava aqui, sobre os necessitados, né? Aquele indivíduo, aquele dependente... Eu vou pegar o exemplo do dependente químico, que se você puder voltar um pouco nessa lição, nós falamos sobre isso. O dependente químico é aquele que vem e te pede ajuda, volta para usar drogas. Ele pede a segunda vez, cai de novo. Terceira vez, cai de novo. Quando tu vê, está na décima vez, décima quinta vez, e cai de novo. E tu olha para ele e diz, esse daí não tem mais jeito. Só que a gente não percebe que nós somos do mesmo jeito. Senhor, me perdoa desse pecado. Não dá uma semana e te cai de novo. Senhor, me perdoa de novo, Deus perdoa a gente. Só é diferente o pecado, né? Só é diferente o pecado, mas a gente está agindo igual aquele indivíduo. E imagina se alguém chegasse com a gente e falasse, olha, tu não tem mais jeito. Só que Deus aí é tão bom, a misericórdia dele é tão grande, que quem diz que não tem mais jeito é Satanás, não é o próprio Jesus. E Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, eu vou lançar no fundo desse ano e desde eu não lembro mais. É por isso que você falou é muito interessante, né? Porque, por exemplo, existe um livro chamado História da Redenção, que conta justamente essa questão assim de como o Lúcifer saiu do céu, né? E em determinado momento ele falava assim, não, eu já fui tão longe que eu não posso mais voltar. E isso que ele faz quando ele impõe esse pensamento na nossa cabeça é justamente querendo refletir algo do caráter dele em nós, né? E esse pensamento às vezes vem muito à tona. Porque geralmente a gente cai nessa armadilha, né? Ah, eu estou fazendo isso e, ai, Deus não vai mais me perdoar. Eu acho que eu já fui longe demais e acabo ficando naquela zona de conforto mesmo. E não vou, né? Atrás do que Deus oferece para mim que é justamente o que ele falou. O que o Rodolfo falou, né? De ele oferece algo muito maior do que o diabo impõe ali. Ele oferece a salvação plena, ele oferece a remissão pelos nossos pecados. Eu nem digo impõe, ele propõe. a gente que compra. A gente compra que não deveria comprar a ideia. E olha a importância da comunhão estar fortalecida, né? Porque a gente fica vulnerável quando a gente não está com a comunhão fortalecida. E aí a gente cai nessas armadilhas propostas, como o pastor bem falou, do inimigo. Do inimigo. Porque essa ideia implantada na nossa cabeça de que nós somos longe demais, nós não temos mais jeito, não vem de Deus. Não vem de Deus. E quando a gente está firmado com ele, o que a gente pensa? Aquela frase, me ajudem a lembrar quando diz assim, quando eu penso só em mim, eu penso que eu não consigo nada, mas quando eu olho para o meu Deus, eu vejo que é impossível eu não ser salva. Então é aquela, olha só, como que é importante ter esse elo, essa comunhão fortalecida. E aí, como a produção já me disse que já está quase acabando o nosso tempo, olha como passa rápido, né? A gente vai indo aqui para essa que eu quero fazer a pergunta, que ele fala de êxito na missão. Pastor, o que é ter um êxito nessa missão? Como que eu posso caracterizar? Tive êxito ou que a missão foi bem sucedida? O texto que tu citou é Martinho Lutero, eu pesquisei aqui. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. É isso mesmo. E aí, já chega no êxito da missão. Qual é o êxito da missão? Muita gente diz assim, olha, se eu batizei cem, esse que é o êxito da missão. Na verdade, o êxito da missão está no processo. Assim como a nossa vida, a nossa caminhada cristã é um processo para santificação, e ela nunca termina, santificação, ela nunca termina. uma hora tu está bem, outra hora tu cai, mas só que continua. Ela é progressiva e ela é adiante. O êxito do evangelho, o êxito da missão, é justamente todo o processo que é envolvido na missão. Tanto aquele primeiro em que tu demonstra a palavra de Deus, quanto aquele que estuda a palavra de Deus, aquele que aceita o batismo e entrega a sua vida a Deus e o discipulado desse novo discípulo dentro da igreja de Deus e fazendo com que ele volte no começo do processo, levando outra pessoa a conhecer a Cristo, fazendo ele estudar a Bíblia, ele ser batizado, quando ele for batizado, ele entra no discipulado e esse discipulado, esse discípulo agora, ele vai e chama outra pessoa. Então, esse processo, na minha opinião, e eu acho que a edição apresenta isso, é o êxito na missão. É que o processo, ele continue. E nós vemos aí muitas igrejas que eu batizei. Então, eu digo assim, tem aqueles irmãos, eu sou da igreja desde que nasci, mas tem aqueles irmãos, eu já trabalhei 30 anos para a igreja, vou tirar minhas férias agora. Então, aí, é armadilha de Satanás. Eu falo, olha, não cai na proposta do inimigo, porque... É terreno de Satanás. É terreno de Satanás. Queria entrar em terreno de Satanás. Porque quem nasce como missionário vai morrer como missionário ou esperar até a volta de Jesus como missionário. É o processo que ele vai se repetindo, ele vai se repetindo para que, assim como Satanás está tentando tirar, sabendo que pouco tempo de resta, vai fazer o máximo possível para tirar as pessoas do reino de Deus, nós temos o papel usado por Deus e por influência do Espírito Santo a combater Satanás de que forma? Trazendo mais pessoas para o reino de Deus. Tirando do reino de Satanás e trazendo para o reino de Deus. Evidenciando isso que o Rodolfo falou aqui, Gerlani, Paulo, lá em 1 Coríntios 3,6, ele fala, né, essa questão do processo, ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, né? O crescimento ele veio de Deus. Em outras palavras, o nosso foco é estar no processo e o foco de Deus é estar no crescimento. E o objetivo da missão de Deus é salvar os perdidos de todos os grupos de pessoas da Terra, tornando os discípulos leais de Jesus envolvidos em sua missão. Trabalhando juntos. Nós, a maior parceria, eu com o Papai do Céu, nós com Deus. Exatamente. Ah, isso é muito importante. Inclusive, vocês falando sobre essa questão de processo, fiquei pensando, pastor, especificamente na sua missão no ministério, vamos dizer assim, como pastor, né? Imagina o tamanho dessa responsabilidade. Será que ele falou aqui uma família que a esposa não aceitava e tudo, e ele começou a estudar, o processo, começou a estudar, aí agora eles vão batizar. Será que acabou a sua missão, hein? Não. Agora eu vou acompanhá-los para que eles possam levar também outras pessoas ao reino de Deus. a gente deve lembrar, eu vou dizer sobre o pastor, que o pastorado é um dom. A gente fala assim, não, pastor, é um título. Não, pastor, o pastoreio é um dom. E o que é o pastoreio? É o cuidado dentro desse processo. O pastoreio é aquele que eu nunca vou te abandonar. Eu vou estar contigo dentro da caminhada cristã, mas eu pequei, não tem problema. Eu vou te acompanhar. Então, dentro do processo, tem um dom que é o pastoreio que é dado pelo Espírito Santo. eu vou te acompanhar, eu vou estar contigo e a gente vai trabalhar junto para que o reino de Deus ele cresça. E, Rodolfo, explica para a gente aí, esse título que eu vou pastorear é um título... Exclusive? Ah, eu recebi meu diploma de pastor, então eu vou pastorear. Eu, como membro, eu posso pastorear também? Aí eu chego naquele ponto. Como eu falei que é um dom, os dons são diversos, eu tenho muitos irmãos que foram meus pastores. Eu vou lembrar de um deles, o irmão Bailosa. O irmão Bailosa, lá da igreja Batteu, eu tinha... Eu tinha... Não queria... Eu fiz a prova de teologia três vezes, passei e nunca cursei. E um dia ele chegou lá em casa e falou assim, Deus te chamou para ser pastor. E ele sempre me acompanhou. Deus te chamou para ser pastor. Por que tu não é pastor? Faz a prova do vestibular que a igreja vai te ajudar a fazer a prova. E aí, até hoje, eu lembro daquilo ali que ele foi o... Ele serviu o ministério de pastoreio na minha vida. Tem outro irmão que é o Armando... Eu vou te lembrar só para a igreja Batteu. O Armando, tem vezes que eu estou lá em casa e ele bate. O pastor, eu vim orar pelo senhor. Então, assim, é uma coisa tão boa do cuidado, do cuidado, do pastoreio do irmão. Que eu digo assim, tem pastor também, eu me perdoe falar isso, mas tem pastor que não tem um dono pastoreio. Mas é um bom administrador. Ele é um bom evangelista. Mas ele não tem um dono pastoreio de sentar contigo, conversar, te acompanhar, te acolher, que deveria ser. E quando não é, Deus coloca na tua vida alguém que tenha esse dom do pastoreio. Para a minha mãe, foi a irmã Raimundinha que já faleceu. Mas a gente lembra com muito cuidado, porque ela acolheu a minha mãe de um jeito que hoje um dos maiores sonhos da mamãe é ir para o céu para encontrar ela lá. O dono pastoreio. Que é o êxito da missão. Esse é o êxito. Mas e aí, Adriel, você que não é pastora, como é que você faz essa missão ser concluída com sucesso? Ser exitosa, né? Exatamente o que o Rodolfo falou aqui, são os dons. É a gente se colocar, se disponibilizar para que Deus, ele aja na nossa vida e a gente possa concluir, ter êxito na missão. É muito importante, os dons, eles são diversos. Eu posso ter êxito na missão pastoreando através da música, eu posso ter êxito na missão pastoreando através de estudos bíblicos, eu posso ter êxito na missão ajudando os necessitados. Então, por isso que eu falo assim, que esse êxito todo depende completamente de mim, me disponibilizar para que Deus aja e eu possa concluir essa missão. Realmente. E aí, quando nós fazemos essa missão, nós nos dispomos a fazer missão mesmo, propagar esse evangelho mesmo, nós chegamos a ser comparados com os discípulos, né? Qual o perfil? Qual era o perfil do discípulo na época de Jesus? Trazendo literalmente mesmo, né? Não tinha um só, era um assim. Era pregar o evangelho cada um de acordo com o que recebeu. De acordo com o seu perfil. Com o seu perfil. Tinham falhas, tinham... Ninguém era igual, né? Ninguém era igual, tal como a gente, né? Mas eu acho que uma coisa eles tinham em comum. Eles não tinham dúvida de que aquele era... Aquela era a verdade que eles teriam que seguir e que eles teriam que pregar esse evangelho. A convicção, né? A convicção. Eles tinham a convicção. Então, o objetivo era um só. Se o objetivo era um só, eu sou diferente do Rodolfo, eu sou diferente de você, eu sou diferente do Tiago, eu sou diferente do pastor. Todos nós somos diferentes um do outro, mas com um único objetivo. Então, por mais que haja essa diversidade de personalidade, mas o foco é um só e nós devemos caminhar para esse objetivo. É muito interessante. Assim que nós devemos nos sentir traçando esse paralelo com os discípulos de Cristo, né? João, que era o filho do Trovão, passou a ser transformado e ser conhecido como discípulo do amor. e assim também nós, né? Nós somos falhos, nós temos inúmeros traços de personalidades que podem e vão ser transformados à medida que nós nos colocamos e nos disponibilizamos para levar essa mensagem e trabalhamos também a nossa comunhão com Deus. E aí, quando nós temos convicção, o que que não entra aí no meio? A dúvida, né? Não tem espaço para dúvida. E aí a lição diz que para esses discípulos, os discípulos puros, né? Que permanecem aí leais a esses princípios, não há engano. Eles não são desviados por dúvidas debilitantes, falsos ensinamentos e nem imoralidade. Aí a gente traz para hoje, né? Quantas coisas estão aí à nossa disposição para nos deixar confusos do que escolher? Tem um cardápio de coisas aí. Tu escolhe, né? De A a Z, qual é que tem? De coisas oferecidas aí. Mas quando nós estamos firmes, não só nas promessas de Deus, nós estamos em sintonia com Deus, isso aí não passa de vaidade, não passa de vento, de pó. Porque a gente sabe que a verdadeira alegria o verdadeiro objetivo dessa missão de Deus, e aí a gente já vai entrar, eu acho que na sexta-feira, é a conclusão dessa missão. Quando eu olho para tudo isso, essa lista enorme que Satanás oferece de A a Z, nada disso se compara à Nova Terra. Aquilo que Deus tem preparado para nós. Aí eu quero ler o texto lá, que eu vou pegar do começo, o verso Auro, o verso Auro, memorizar, que ele leu, que é 2 Pedro do 3, 11 e 12, eu quero ler o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras dos quais habita a justiça. Esse que é o nosso, é isso que vale a pena, é a vida que vale a pena ser vivida, não aquela gama de opções que Satanás dá. Não vale nem a pena, não vale a galinha inteira. É, vale a galinha inteira, não vale nem a pena, a galinha inteira. É, é muito, é muito bom, como a gente já está encaminhando para o final aqui mesmo, é muito bom, depois de falar sobre tantos desafios, tantas coisas difíceis mesmo que estamos vivendo, nós sonharmos com esse paraíso, né? É a coisa mais linda do mundo, até me emociona. Aí sim, a sua missão termina, pastor, falando, né? Pastor, aí sim a sua missão termina, porque você vai ser apresentado diante dele lá, ele vai dizer assim, muito bem, você cumpriu aí o que eu... Aí eu vou ficar desempregada, né? É, vai ficar desempregada, mas você não vai precisar mais trabalhar. É, eu não vou precisar mais trabalhar. Não vai precisar mais, né? Porque ele vai diante dele e vai dizer, muito bem, você cumpriu sua missão, agora vamos? Isso mesmo. Vamos morar comigo? Chega a dar, né? Esse novo céu, essa nova terra, ela é a promessa, ela nos enche de esperança, é a alegria de viver uma vida boa. Às vezes, olha, essa semana eu estava lá em casa, a mulher, a vizinha achou de botar o negócio de um sonho, assim, amor, seria tão bom eu estar num lugar onde eu não teria essas dores de cabeça e tudo mais, a gente consegue ver isso, o céu, né? E tem um texto, que é o texto prefeito da minha esposa, que ele fala muito também a respeito disso, que é Romanos 8,18, porque tenho pra mim, porque pra mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que é de ser revelada em nós. Então, passaremos por dificuldades, mas aí falam, não se aflende, não terei aflição, passarei por dificuldades, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e no final também vocês vão vencer. É Apocalipse 13, eu quero que vocês sentem à minha direita, assim como eu sentei à direita do pai. A gente vai voltar lá em Apocalipse, eu vou dar pra vocês uma coroa, vestes brancas, pra que vocês estejam agora com as vestimentas de herdeiros do rei, de príncipe e princesas. Ele fala lá, vocês vão estar num lugar onde aqueles que se foram vocês vão reencontrar, vocês não vão dizer mais adeus. Num lugar onde não haverá choro, nem tristeza, nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Vocês agora combateram um bom combate. Ou eu posso dizer até aqueles que já foram, como Deus falou pra Daniel, lá em Daniel, o capítulo, o último capítulo, o último versículo de Daniel, que é a promessa daqueles que já descansaram no Senhor, mas que hoje estão vivos e descansaram no Senhor, Daniel capítulo 12, 13, tu porém, Daniel, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e no fim dos dias te levantarás pra receber a tua herança. Então, tudo isso enche o nosso coração de alegria, que é a recompensa final, quando a missão de fato é pregada por mim e por cada um de vocês aqui. essa grande esperança, né? É a maior de todos. Aqui, no final da lição, já está dizendo mesmo aqui que já não vai haver morte, o pecado. Aí ele coloca uma frase assim, tão confortante, né? Encontraremos o amoroso Salvador e nos reuniremos com os entes queridos, como você citou agora, né? Por exemplo, esse ano, eu perdi um familiar muito próximo. Minha avózinha está muito enferma e a gente já fica com o coração apertado, né? Então, imagina, nesse lugar que não vai haver nada disso. Tanto esses sentimentos tristes, assim, de perdas, de sofrimento, quanto em relação a nós mesmos, que você citou aí sobre a questão das vestes brancas, eu acho que isso exemplifica muito uma questão de purificação, né? Porque, tipo, hoje em dia a gente se sente sujo, sente um peso, assim, né? Porque tem o pecado acompanhando a gente o tempo inteiro, a gente faz coisas, aquela citação bíblica que diz, tem coisas que eu quero eu não faço e as que eu não quero, quando eu vejo, me percebo, estou fazendo. Romanos 7. Então, aí a gente carrega esse peso, imagina, acho que esse exemplo das vestes brancas significa você se livrar disso, desse peso, desse sentimento de estar sujo, de viver com um pecado, uma culpa que a gente carrega, né? O tempo inteiro e algumas das vezes ela pesa tanto, né? Que nos traz... Que nos oprime, né? Sim, e algumas enfermidades, aí está aí a depressão e a todas essas doenças que têm afligido o mundo em circunstâncias muito grandes, né? E aí, nesse momento, a gente sonha com isso, que nós vamos encontrar, né? Esse Deus de amor que vai nos colocar no colo e aí vai trazer tudo isso pra gente e aí a gente começa a sonhar. Pra gente ir se encaminhando pro final aqui, que nosso tempo já está encerrando, né, produção? Nosso tempo já está encerrando, ele já está quase ali cortando a gente, deixando a gente sem o microfone. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem, a gente vai orar no final. Adriel, hoje você dá folga pro pastor, aí você ora, tá, no final? Certo. Toda vez que ele vem aqui, não, pastor, ore. Aí hoje você dá folga pra ele, tá, e você ora no final. Mas eu queria que vocês deixassem a mensagem final aqui, uma mensagem, um desafio pras pessoas, pra que pudessem refletir de que forma elas estão apressando, né, ou não, essa volta de Jesus e o que podem fazer mais nesse momento pra poder exercer aí essa atividade bem exitosa aí nos dias, nos últimos dias. Eu acho que eu, pra mim, o desafio é esse. Continue, continue a nadar, como dizia a Dória, né, continue a nadar, continue pra frente, pra cima e pro alto, não vai ser fácil, a gente sabe, mas nenhum sofrimento vai ser comprada a glória a ser revelada em nós. E, o outro, isso aqui é o desafio, né, continue firme, não vai ser fácil. As pedras no caminho, as montanhas, os muros vão se levantar, mas continue firme, sabe por quê? Porque, olha pro mundo que a gente está vivendo, Jesus já está voltando, Jesus hoje, ele já está batendo as portas, mostrando através dos sinais, no mundo físico, no mundo social, no mundo natural, que ele já está voltando. Então, toda essa tristeza, morte, dor, logo, logo vai passar. Então, permaneça firme, enche o seu coração de esperança que logo, logo nós nos reencontraremos com o nosso Senhor nos hábites. Amém. O desafio é permaneça firme, né? Independente de qualquer coisa, permaneça firme, mantenha a convicção, porque o galardão está preparado, né, pra nós. A mensagem que eu deixo é, como a gente até brincou aqui, né, não vale a pena, vale a ave toda, vale a galinha inteira. A galinha inteira. E o que Deus tem preparado pra gente é algo muito grandioso, né? Afinal, a gente vive nesse mundo aqui, consequências do pecado. E o pecado, ele fez separação. E Deus, ele se propôs a vir a esse mundo pra que essa separação não mais existisse e construiu uma ponte sobre o abismo, ligando novamente o homem a Deus. E logo, logo, é só um pouco mais, só um pouquinho. Ele vai vir para aniquilar de vez com o pecado, erradicar com o pecado e nos tornar participantes da sua glória, da sua majestade. E nós teremos a eternidade para nos relacionarmos ainda mais próximos a Ele. Amém. Amém. Muito bom, né, finalizar o trimestre assim, passando por todos os desafios e tudo e dar aquele medo assim, dizendo, nossa, não é fácil não, mas vamos lá. sempre dar certo. No final dá certo. Não deu certo porque não é o final. No final, é isso mesmo. É verdade. E aí quando a gente ouve citações como essa e dá aquela esperança no coração e diz, nossa, vai ser fácil não, mas vai valer. Vai valer muito. Vale muito a pena. Né, então, vamos finalizando aqui esse trimestre. No próximo sábado a gente já começa outro, já vão, novas coisas virão por aí, inclusive aqui no podcast, viu, Pachô? Novidades vão vir por aqui. tudo nesse contexto de se aprofundar mais sobre a palavra de Deus, né, mas aguardem, aguardem que vocês vão saber por aí. Mas, ora pra gente, Adriana, pra gente finalizar esse momento assim, mantendo acesa essa chama assim, de esperança. do nosso coração. Por favor. Oremos. Muito obrigado, Deus, por esse momento em que nós estivemos aqui, onde nós aprendemos, onde nós lemos, onde nós compartilhamos mais da tua mensagem, do teu amor, e que esse canal de comunicação possa ser expandido e que muitas pessoas possam ser alcançadas pela missão que o Senhor nos confiou. Amém. Nos ajude a nós permanecermos firmes nos teus caminhos e alcancemos muitas pessoas também para o teu reino. Amém. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, gente, por vocês terem vindo aqui. O pastor já está de contrato assinado, aí ele já volta. Agora você passa ali na produção assina o contrato, tá? Certinho. Para voltar. Quem passa aqui tem que voltar. Não tem jeito, não tem jeito. Não vai poder fugir, mas já tem o contato, já tem tudo. Pronto, está tudo certo. Tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês, tá? Que cada vez mais vocês possam contribuir com essa obra aí, né? Da missão de Deus aqui na Terra, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Você também que ficou aí com a gente até agora, muito obrigada pela sua companhia. Volte também, assista os outros episódios aí que está muito bom, estão muito bons, tá bom? Fica com a gente aí nos próximos também, todo sábado aqui às 9h30, a gente tem episódio novo aqui do Umaricast, aqui no Espaço Novo Tempo, Umarizão. Até a próxima, gente! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto